Bolo é o futuro, vamos prosperar! Eu quero fazer uma videoaula com você de como montar um bolo tipo churis igual esse, brigadeiro com noça cremoso de morango e brigadeiro com prestígio frio. Eu vou gravar em tempo real, o cabelo já terminei o bolo, eu sei que durou 25 minutos a montagem. Claro que esses 25 minutos vão passar em apenas 5. Provando pra você que se você vier comigo no meu curso, você aprende a ganhar dinheiro com bolo de festa todo dia! Fica só um pouquinho aí! Curte esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. E nós estamos aqui na Alameda Iaia 753 na Doces Reiquinte. Vai um molinho especial aí, muito churis! Hummm! Videoaula em tempo real. Bolo de chocolate, recheado de moça cremoso sabor morango, brigadeiro e um prestígio frio que a gente vai fazer agorinha! Então preste atenção, esse vídeo aqui não vai ter pausa, ele vai ter as suas edições, mas eu não vou parar pra falar. É só pra mostrar pra você como é possível produzir e faturar! Tchau! 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 Vou dar uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês. Coco em flocos, meia caixinha de leite condensado e uma colher limba pra mexer aqui. Música 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 Meu cronômetro continua trabalhando e eu quero finalizar esse bolo aqui da forma mais simples possível para que você entenda as possibilidades que você tem diante de você Música 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 Em 25 minutos estando os recheios prontos a massa assada a montagem do bolo 25 minutos Bolo é o futuro vamos prosperar Música 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 Música